MÚSICA 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 Andrê lê na voltijê, na voltijê, pi belloa, ma voltijê, Plein, moin, moin, oh, aleluia, ma voltijê, Oh, na pe de tan, na pe de tan, chouyo pa trop loin, ma voltijê, Na pe de tan, chouyo pa trop loin, ma voltijê, Andrê lê na voltijê, ma, ma, ma voltijê, pi belloa, ma voltijê, Aleluia, le moin, moin, oh, aleluia, ma voltijê, Oh, la voiture, Seigneur m'appelle, prends ta croix, et viens sur moi, Je réponds, sauve, fidèle, me voici, je suis là, la voiture, la voiture, Je suis là, la voiture, 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 Amém. 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 Jusqu'au bout. Alléluia, je veux te suivre dans les bons, les mauvais à toi. Pour rien vivre à toi, Jésus pour tout. Oui, nous avons fait trois, oui, nous avons fait trois. Salve-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô. Salve-pô-pô-pô-pô-pô-pô. Salve-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-p Amém. 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 Je n'ai pas peur de le suivre sur le chemin de la gloire. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. Oui pour tout Seigneur, oui pour tout Seigneur. Entre terre et terre, abandonne tout avec l'honneur. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime. C'est pour toi que je veux vivre ce qu'on aime, j'aime ta croix. Sia... C'est pour toi qu'on aime tout ça. C'est pour toi qu'on aime. Tout exaltation est pour toi. e a sua se reza que isso durante toda semana na bênção da graça durante toda semana na bênção da presença do Espírito e a sua ancora nós vamos dizer-nos a proposição que nós vamos dizer-nos a graça graça para o seu lio, para o seu feito para o seu continuo na vida para não respirar ou não fazer isso para viver ainda graça a seu Senhor e não tem razão para nós vamos dizer-nos eu venirei o eterno em todo o tempo e salão será toujours da minha boca eu lévo meus yeux para a montagem e me vira o seco o seco me vem de l'éternel que a feito os cieis e a ter tido de toda a eternidade tu és o rei, o rei, o rei o rei, o rei, o rei o rei, o rei agora na bênção da sua nós vamos dizer-nos desde o dimanço toda a pena graça mas hoje vamos dizer-nos a Jesus até agora para respirar para funcionar para marchar para fazer-nos que nós vamos agora para nós vamos para a glória a graça a você mesmo mas nós vamos a graça nós vamos nós vamos a graça e vamos para continuar a vida todo o mundo que lhe asou a todos e K–Ka Koutê nos através de la radio a través de la televisión através de la Youtube ou de la a través de la a través de la ailàncora qualquer their decision ou ou o servi seu ou ou o sortir rand devão ele 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 Amém. 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 Oh Jésus, oh Jésus, ta présence É la vie et la paix La paix dans la souffrance É la vie à chaque jour Chaque jour, jour à chaque heure Oh Jésus, oh Jésus, j'ai besoin de toi Bien Jésus, j'ai besoin de toi Oui, oh vrai, oh vrai En criant chaque jour Alléluia, tout à chaque heure Oh Jésus, j'ai besoin de toi Bien Jésus, j'ai besoin de toi Amém. 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 São bons amigos São bons amigos que não estão em chão Qualquer um dia Ou seja, eu vou falar Mas eu vou mostrar Aquele hospital É aquele mundo que não está em chão É aquele Jesus de Nazareth Madame que está em chão Marie que está em chão Petite que está em chão Mas Jesus que está em chão Nós nos cria Aleluia Nós nos dizemos Vive Jesus Vive Jesus Vive Jesus Nós estamos todos na leitura Deu a palavra de Deus Que a paz e a graça de Deus São com vocês todos Nós trouvamos nossa leitura De Samuel capítulo 5 Verset 17 ao verset 25 De Samuel capítulo 5 Verset 17 ao verset 25 Les philistins appriam Qu'on avait roi David Pour roi sur Israël Et ils montèrent tous À sa recherche David y en fut informé Et s'en dit à la forteresse Les philistins arrivaient De se répandir Dans la vallée des refaillibles David consulta l'éternel En disant Montereis-je contre les philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'éternel dit à David Morte Car je livrerai les philistins Entre tes mains David vint à Baal-Piratsim Où il les bâtit Puis il dit L'éternel a dispersé Mes ennemis devant moi Comme des eaux qui s'écoulent C'est pourquoi L'on a donné à ce lieu Le nom de Baal-Piratsim Ils laissaient là leurs idoles Et David Enquête-toi Car c'est l'éternel Qui marche devant toi Pour battre l'armée des philistins David vit ce que l'éternel Lui avait ordonné Et il bâtit les philistins Et puis Kéba Jusqu'à Gézère Parole du Seigneur Pendant qu'on peut s'oublier aux soldats Dans la profession d'espérance Dans 222 Il est une sainte guerre C'est bon On combat facile 222 A la Cour de Dieu Il est une sainte guerre Il est un combat divers Entre le ciel et la terre Entre le ciel et la terre Entre le mal et le nien Entre le ciel et la terre Entre le mal et le nien Il est une sainte guerre Il est un combat divers Entre le ciel et la terre 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 Amém Amém. 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 Quando ele me sobe o teu Deus, ele vai para o meu Deus. Loue, loue l'éterno. Aleluia, loue l'éterno. Loue, loue l'éterno. Aleluia, loue l'éterno. Loue, loue l'éterno. Aleluia, loue l'éterno. Loue, loue l'éterno. Loue, loue l'éterno. Loue l'éterno. Aleluia, aleluia. L'église a nous criée, aleluia. L'église a nous criée, c'est l'éterno qui est Dieu. C'est l'éterno qui est Dieu. C'est l'éterno qui est Dieu. Moi avec vous, nous te filberdi. Nous te perdus, loue l'éterno qui est là. Où est-ce que c'est l'éterno? Nous allons nous faire face de la pide. Moi, tu es fin perdus. Dans ton chemin, aleluia. Ré dangereux, aleluia. Moi, tu es fin perdus. Tu es fin perdus. Tu es fin perdus. Moi, tu es fin perdus. Moi, tu es fin perdus. Dans ton chemin, ton chemin. T'es dangereux. Jésus sauvé. Jésus d'envoi. Jésus, tu es fin perdus. Tu es fin perdus. Tu es fin perdus. Tu es fin perdus. Amém. 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 Bênissois à l'Éternel. Alleluia. Alleluia. Se o meu Deus vai cair para você, você diz, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se o meu Deus vai lançar, diz, obrigado, Senhor. Se o meu Deus vai se levantar, diz, obrigado, Senhor. Alleluia. 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 Pastor, eu quero aplaudir a presença de Deus na vida. Alleluia. Pastor, ele é lá, cê é o mesmo que eu posso respirar ainda. Alleluia. Amém, 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 amém. Amém. Então, eu quero agradecer o Senhor que a nós. E a uma semana que nos beijos, desde o dia, ela nos beijos, e a convocada na sainte convocação. E até aqui, ela vai fazer provisão para nós. E desde o dia, até hoje, ela vai falar com nós, nós vamos assustar e ganharmos provisões para nós mesmos. Nós pedimos Amém. 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 Faustin, que ganha uma campanha de evangelização na semana. Nós convidamos para não ter preocupação com nós. Para não ter tachado, é fácil, porque é uma jornada de evangelização para fazer. Para não ter tachado, para não ter tachado, para não ter tachado. Ou não ter tachado, ou não ter tachado, ou não ter tachado. Ou para não ter tachado, ou não ter tachado. Para não ter tachado, ou ter mais uma comunicação com ele. Que bom dia bem, que bom dia forte, que bom dia touchou a sua. Boa adoração, nalizade. Amém! 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 É o seu sangue de confesas, a ver que a sua vida é sozinha. A leste que é a poesia, que lhe repitiu e a honra. A rejeição da vida, que não dá a ver, perdi. A prensa que não é queira, que não dá a ver, que não dá a ver. Amém. 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 por dim e ofan elettonik, men ki jen ou ka fe pe mou. Visite site l'egliz noua ki se roselhationcog.com Le fini, klike Donate nan menu ki sou bordoat e kon. La ou e tit l'egliz la ak nimeyo 0.00 waklike sou nimeyo sa e mete kantite kov ou ta vle bay kom ofan. An ba kantite ya, ou ka chwazi ki tip de ofan liye. Si se dim, ofan regilye ou bien n'importe ofan spesyal. Kom yo opsyon, ou ka chwazi Recurring giving si ou ta vle bay ofan nou and avans chak semen ou bien chak mouan. Si ou ta vle fe sa, menm kantite ofan nou mete ya ap kolekte otomaktikman san ou pa bezwen fel pou kontou. Pa blye tape nou, e-mail ou, nimeyo telefon ou ak adres kayou. apre sa, rentre informasyon katou. Nou vle ankouraje ou pou klike Cover Fees. Sa pral retire yon ti kov an plus pou l'egliz la ka jwen tout kantite kov ou ta vle bay la. L'ou fini, klike Give pou ka jwen yon resi digital kap konfime pe moun. Men ki jen resi ofan lan pal paret sou e-mail ou l'ou voye ofan nan ale. Ofan elektronik sa ka ede lot moun tou patou jwen yon mwayen pou bay ofan nan l'egliz nou si yo santi yo beni pandan yap veye nou sou internet tou. Men si yon pil pou atansyon e ke bon dieu beni. Mwen pou nou yon gen vlop ki nan meyo ou men ki visite nou aswe ou ta vle pou yon vlop ou ta vab subote yon program nou ka vab pran e ou mwen kap sub nou tou a trave yon sosyal yon tou ou ka vab ale sou website l'egliz la time et ou kap ab subote yon program nou. kwe tsyen se nan pata nouye nou padwe me zav nou atè nou kenyen yon batay men poko gen 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 ya nou gen yon enmi ka vye nou pou li anvaye nou se pou toujou 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 a vye se jesu kwi ki kapiten namen nou li zi nou avansi atake ennmi yon ken bezam nou ki pa wol mwen nou ken nou nou deja kenyen vitroi l'egliz jesu jesu rivey yon emi yon 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 paske nou padako weng weng los sali yon solda jesu yon leve kampe samou kenbe namen paske jesu jesu papay di bata se jesu kwi ki kapiten namen nou li zi nou avansi atake ennmi yon ken bezam nou ki pa wol mwen nou ken nou nou deja gayyen vitroi ennmi yon ou te bet poube ou te apes gaya paske jesu kwi kwa kwa se te tou sou la kwa ou met fè tout manè wafè yo ou konkote ou pralik se nan l'anfer 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 pou tout ton se jesu kwi ki kapiten namen nou li zi nou avansi atake ennmi yon ken bezam nou ki kapiten namen nou nou deja genyen vitroi viproi soldan na l'anfer jesu ya nopakén anye pou nou pein paske kapiten nou kek kontrol tout ennui se serman obéi aglodli majestou ennui paske victoire victoire nou kenyen ni deja se jesu kwi ki kapiten namen nou li zi nou avansi atake ennmi yon ken bezam ki paol mwen nuk kanon nou nezja gayen victoire Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nós já ganhamos a vitória Lhe que Jesus está chegando E me antiga pretorna Porque nós não estamos de acordo Para o povo salido Os soldados de Jesus Nós não vamos cantar Os amores que nós vamos Porque Jesus, Jesus É um batalho É Jesus Cristo Que é o capitão da metrô Eles irão avançar Atacar a metrô Quem beza a mão Que a mão de nós não quer Nós já ganhamos a vitória 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 para a eternidade. E não importa quando você vai camber, você vai só ser viando, você vai propagar em si mesmo. Que parol, você vai sair, você vai transformar a vida. Você vai laver, não purificar. Você vai, ao Deus do Pai, você vai penetrar um homem que é perdido, que vai sair da tênueira à a mesma luz. Que parol, você vai sair com a puissance, você vai guiar os malditos. Você vai, não só isso aqui, você vai sair do Pai, você vai passar em outros países, e vai acanar com a perda. E você vai fazer isso, porque você vai ser puissante em todos os lados, porque você é a única que ganha capacidade de isso, Senhor. A Rosele, você vai fazer o mundo inteiro, que vai ser cada um grande que é que é a Deus do Pai. E a alegria de que você vai falar que você vai parcourir o mundo, e tudo isso pode ser bem, que é um homem pode ser sanado. Então, Jesus, vamos ao céu. Vamos lá. Vamos falar e pedir para o meu Deus. Vamos nos members assim e nos rzurmos no nome de Jesus. Senhor, honneira encore para nos apresentar esse vídeo de Deus e para dizer-nos, Felipe, para dar o mensagem de Deus e para a palavra de Deus A paz, bom Deus, a ver Amém A nós dizemos, que seja o eterno em seu palado, tudo escrito em seu palado, tudo escrito em seu palado, tudo escrito Amém E nós ainda estamos, bom Deus para agradecer o Papi Jair M. Spahn que nós fizemos e nós vamos nos salutar e nós saluemos os homens missionários Amém E nós fazemos grandes placas para nós, nós saluemos a glória de Deus e nós saluemos as dames, os homens e nós saluemos a glória de Deus Amém A esse momento nós vamos falar do Filistão Amém E textos lá do Filistão Amém E conto o poema que David écrita no 2 Samuel a 20 fim para o povoar ele aprende a morte de Saül nós vamos ler todo o chapitre lá o meu versículo vamos começar 2 Samuel chapitre 1er versículo 19 vamos sautir alguns versículos mas 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 o conhe o e Jean David a crié l'élite d'Israel a succombé sur le côte si o te coline a pali de Gilboa como de heros son t-il tombé nul annoncé point dans Gat nul publier point la nouvelle dans rue d'Ascalon de peur que les filles des philistins ne se réjouissent de peur que les filles des incis concis ne triomphent montagne de Gilboa qu'il n'y ait sur vous ni rosé ni pluie ni chant qui donne des prémices pour les offrandes car là ont été jetés des boucliers des héros le bouclier de sa hule l'huile a cessé de les roindre devant le sang des blessés devant la graisse des plus vaillants l'ar de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de sa hule ne retournaient point avide sa hule et Jonathan aimable et chéri pendant leur fille verset 26 je suis dans la douleur à cause de toi Jonathan mon frère tu faisais tout mon plaisir ton amour pour moi était admirable au dessus de l'amour des femmes amen la abe bon alors sa sou tekst ki korrije mon homoseksuel yo ki toujou abdi ke Jonathan de gon rap avek david me david pot l'esprit bon di sou li tekst la la di di ke nou te reme ampil me pat l'amour femme amen la bibla bo argumant pou diskute eske nou la l'apè bon di avon mwen tek sa la l'ap vin do Jonathan avec david et pi rale tek sa ki porte korriksyon amen a l'argumentation des des homosexuels alors l'antex que 2 samuel chapitre 5 c'est là l'import et m'empile à réfléchir sur notez je vous dit ça sur l'ampleur du combat combat l'apmen c'est l'amour l'an se kè ou fin batay madan de amen l'ample moun la adi ke kretiyan tout an l'existe ou l'an batay paske emyan pap give up madan amen wè ou neg an dan l'evangel ki ray ou li ka repenti men j'aime ren nan toujou la madan dam men moun kiter ray ou ke vin rem moun madan dam men non j'aime nan la et n'importe le retou nan an kon di ka fe gros dega pas so di get tabal nan moun madan dam men nan la reponti avè la reponti se moun ki kret panti konfiyans men le j'aime de la hen li pa disparaite facilement madan de amen la pe bon de ave o david senti li kon mal le la prene la mort du sa vil j'aime david pale m bakon li pat militer men te apran ke saul te kon goun men amen parce die te bas saul kapasite pou batay un vayan ero david david so ero mori la magre tout ren ke saul te gen po david david te reme saul matan dam 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 m tak fè bon di di l bab jame ven neng nan david a l'exception de sal te fer matan dam amen pou reme moun alos c'est la froid david ki fè reme pas kone saul pak at w matan dam 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 abe bon di a di ke lor lese bon di plas se lom minister ou ba be pek de moun ki rayou la ou met saluel pas ke salve le fe el pap k an se win bon di de héros ki so tombe jonathan la bible a raconté lese saul sou chan bataille la lage moun ate avek epil avek zam ni lese pri bon di sou li amen dan la melé d'ailleurs le ou abral batal selik devan yore les elit la les elit se sadi ke le kone batal se pa moun ki pa kon labri yore met devan non madan damen dapre jen batal fete dapre jen mabran batal fete selen selit yore met devan neg ki ken bon jye tout bon madan damen non an jod ya an pel le giz yo met yore ki pay devan moun ni mabla pri yore devan nan tout daktivite la pere bon di ave e paf se yore en komite tout la pere bon di av pay es ke nou la di abla jone facilite pou rentre batan de amene la pere bon di ave es ke nou la nou la nabtende mensaj la pas se en batal nou yore tout semen nan mabbo ki jambata e fete pas se tout révolution wet fete yore me tu di révolution ni karagwa kuban la pe mondia ave en europe mpren sam mkone yo ki jambata e fete la pe mondia ave de zamab du lala e finiste yo se pa ou pe ki fasil yo gen pig wo zam base israel yo gen char de gè yo gen de gwar chè se kon min ne kap ral l pi le on lan sel fakal la men san israel get wam w la mw nab pep sa se descend israel yo yoye amen mde fe kousa laman des olivye lontan ms yoye israelite yoye gen benedik chiyon bon jisou yoye men jie toujou konsidere yoy kom pa yoye pas yoye servi bon joye yoye 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 staté jie konsidere yoye kome pa yoye madame amene la pep bon jie a veo et se yoye 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 doa yoye yoye ben yoye 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 Não não é só no evangelismo. Você é só vindo com o evangelismo. Não diz o que você não faz. Deus não personalize a palavra de Deus, as coisas de Deus. Você precisa fazer a palavra de Deus. Você precisa sentir a palavra de Deus. Não. Nós não fazemos isso. Você pode deixar. Você não faz personalizar a coisa de Deus. E isso fazemos uma forma, nós temos uma forma personalizada. Então, todos nós aprendemos. Nós fazemos a lei mesmo. Mas não dapre bom dia Lessa a o apêchoué Lessa a batata que ou Porque a força humana Não há ninguém de uma batata Bataia não de uma batata É batata l'éternel Então, se a batata É batata l'éternel Bataia não de uma batata E não de uma batata E filisteu São pessoas matiaveliques Então, se você tem um plano de Deus Se você tem um plano de Deus São a transição que você fez Com a promissão que você fez Com Abraham Você tem 12 princes Que eles saibam de Ismael Então, 12 princes Você vem entrar no camp de filisteu Então, você vem O povo que estava eliminado E os filisteu Eles são da Ismael Para o eleve lá Amém, vamos dizer São métissage de povo Então, 100 anciens filisteu Estão sempre lá Amém, vamos dizer Lá, vamos dizer Para nós compreender Que ela Então, o povo que vem lá Deste que l'éternel Ranteu Para o bat Israel E jusqu'á presente Pêpesa lá Pêpesa lá Tá sempre Mãe na amém Mãe na amém Mãe na amém Sim, tão bobi Que jant mendias Agir Chacau E o erro Vai pagar As consequências Adi que Gede batalha que você mete o lave ou Ou batalha com o lave ou lá Para chegar a você morrer Porque eles são penitiosos E se você quer dizer que você quer dizer E se você quer dizer que você quer dizer Que você quer dizer Que você quer dizer que você quer retirar Mãe dame ou para rete o sel Porque você quer dizer que você quer dizer Mãe dame ou para viver sem fã Pou a lã sel Gede mã dame ou Mãe dame ou para frente A forfé tudo o resto do E se você quer dizer que você quer dizer Porque você quer dizer que você quer dizer Mãe dame ou para rete o sol Mãe dame ou para guardar Para rete o sol Mãe dame ou para dentro Mãe dame ou para frente Ele vai fazer o que você faz o que você faz. Honnêtamente. E não vai fazer o que você faz. Isso faz o que você faz. A saída do que você faz isso. Porque os inimigos que você faz. Não diz que você não faz o que você faz. Mas você faz o que você faz. A saída. Amém. Porque a saída do que você não morreu. A saída do que você morreu. Então, Letra David crie. David crie para outras razões. Ou seja, Sáhul morreu também como esse. No Philistina. Mas não morreu com an do diabo! Não morreu com an do diabo. Já não syncese com an do diabo. Não adscende o diabo para não ir à irem. Não adscende o diabo para ir para lá no corpo. Não adscende a menos para não a media. É para viver até que o Dio venha a achar. Mas quem é o meu não vai ter uma victória sobre você? A paz é a ver. Nós falamos aleluia para o Senhor. Não vai ter uma victória sobre você. Porque a forma é ruim. A elite, a elite israelí. A félicite é o povo tenaz. Tenace. Ele não tem um erro. E cada erro que ele faz, ele vai estudar que ele vai retornar. É por isso que você tem. Ele vai fazer uma ataca sobre você. Bom dia, quando ele vai estudar, ele vai estudar que ele vai fazer. Agora, eu vou fazer isso. A vida evangélite, é a vida de lutas. Ou não é forte. Ele vai estudar que ele vai proteger. São o Eternel, quem nos protege? Ele vai estudar que ele vai acampar em bom dia. E que ele vai estudar que ele vai estudar, ele vai retirar. Porque o dia que ele vai fazer, ele vai fazer um problema. Com bom dia. Amém. Bom dia, ele vai estudar duas coisas que ele vai estudar. De as anos 90. Ele vai estudar um problema. Ele disse, para não prestar a evangelho o senhor Kabalave Ele disse, não prestaru o evangelho O evangelho era Mas ele disse, para não prestar o evangelho Eu disse, eu tenho aqueles dois Mas eles estão ficando De joia Ou ele me acorda para vir ao evangelho Ou ele me abenia Ou ele me abenia A não tinha nem o deus Salma Ptia lá Você tem que fazer isso Ou não tem que fazer isso Eu não me lembro Eu não me lembro E isso é a gente É isso para todo mundo que está lá Eu não me lembro Deu para desermos Bom dia L'artificação é bom lá É respecar essa bom dia Amém Porque filhos são todos lá E há veia o problema Amém Toute Gaza, Ekron, Ascalon, Solamekir anraje, E o toujou ave okasyon, Joufet, Pou atake Israel. Gronkote avança un, Padge, Mounkafez amnon, Le Filiste, Arrete tout forjeron, Y rentre dan peya, Tout ne, Kapfe amu, Pou Israel, Kapfe epe, Pou Israel, Kapfe, Kaspfe, Ere, Pou Israel, Filiste yon rentre, Y arrete tout forjeron, Tout zame, Israel, Yrive a zero, Mem jonwe, Ukraine, Tombela, Amen, Ou bakkafe, La gèche sans zame, Madan de amen, La fe bonjou ave, L'Etenel, Puni Israel, Y fe filiste yon vini, Y prefe tout zame, Et sa fête, Dieu, Vini choisi sa hul, Amen, Et puis les sa hul parètes, Lui rentre dan ka filiste yon, Lui libéret tout forjeron, Madan de amen, La fe bonjou ave, Anou, Jalalouia, Nou mesje, Gere pilne, Ki kabata, Nou mesje, Pou mande, Pou libére yo, Madan de amen, La fe bonjou ave, Anou, Jalal, La fe bonjou ave, Nou, Des zame, Ki kabata, Me, Yo, 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 Y arrete yo, La vie a arrete yo, Ap chache bien, Matériel, Amen, Nou, Gere bonjou kate kabata, Ava yi, Pou agata, Amen, Nou, Gere bonjou, Lissou, Gere valer, Ve ewe, El etenel di Israelza, Proge jye sou le Filistin, Pas ke, Filistin yon troupre ewe, El miro nan, Li troupre ewe, Li nan men ba avewe, Li nan men trava avewe, Matan de amene, La fe bonjou avewe, Li nan men trava avewe, Pa met tise ak sa, Pa jouwe ak sa, Matan de amene, La fe bonjou avewe, Pas ke, Bonjou son gros, Bonjou li, Le el pale se pou dako, Ke el miy an pa lwen ou, El miy an pa lwen ou, Matan de amene, Au kontrae, Le el miy an lwen ou, Li rapproche, Li vin abite bon kote ou, Pou le vek ou pi facile, Manan de amene, La fe bonjou avou, Ou met kouem sa, Mabdiya la, Se da la, Bibla mbre tout barat, E filistin yon troupre ewe, E a fof e ten ten, Filistin yon te arrete lach, Le tenel deja ou, Y arrete lach la, Yon menel, Yal mite l an, An men kote, Avek, Diye, Da bon, Alou, Kababwe son, Insulte, Le tenel, Par eme, Le wap, Descente spirituelman, Paske, De fete la, Konsey an el dou, Matan de amene, Si me chouela, Le tenel, Se fete la, Pinim, Paske, Mou fe a, Wot, Bonjie, Matan de amene, Non, Tot moun ki an role, Le lame, Bonjie, Se pou kembe zammou, Mnete, Pakite yon pran zammou, Kombe moun ki da, An repete, Pakite yon pran zammou, Paske, Se zam nan, Ki proteje ou, Et el mien menm, De bil konon ge, Gros zam, La perna ke, Mou mo, J kap viri la, Ma be, Bous, Mou je boule baradre la, La perna ke, La perna ke, La perna ke, O que é que nós estamos aqui? O que é que nós estamos aqui? Nós vivemos assim que todos nós vivemos. Todas as pessoas são pessoas. E todas as batalhas. E alguém diz, meus amigos, se você estiver entre os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos e os Estados Unidos, é a guerra nuclear. E alguém pode me dizer, é que nós estamos aqui. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Agora, eu vou fazer a minha paz. Eu vou fazer a minha paz, mas eles estão aqui. A China foi enviado Taiwan para fazer a minha paz para que eu vou fazer. A China foi pensar em que em que estáia tudo perto, está todo o Brasil, com toda a China a sua paz. Eu vou fazer a minha paz antes da morte. Agora, eu vou fazer a minha paz. É que eu vou fazer a minha paz. Eu vou fazer a minha paz. Então, isso significa que a gente não reflige foda. Ele conhece tão muito bom que ele reflete antes de ele. Não é isso mesmo. A filha sempre reflete. Ele ataca o tempo que ele é precioso, o tempo que ele conhece. Ele morreu. Ele morreu. Isso é o que faz ele. Ele morreu na frente. E depois, no dia do dia, ele morreu na frente. Então, ele lutou em status. Lash-la Tem de chériben lá dentro Que representam Chériben que proteger Tron, meu Deus E se nós lá E Deus te disse que Lash-la Conte Lash-la mesmo lá E se nós lá Deus quitte Montre Israel Que realmente, fisicamente Não falam Lash-la E se nós lá Porque você prende Lash-la Mas Deus, porque o Lash-la Para fazer Lash-la Ele pode ver que o Lash-la Conte Lash-la Agora você vai lá Ou mesmo se meu Deus Peneu, que te corte a vida Mas Deus não é de acordo Com a vida Mas nós dizemos Aleluia Porque nós temos Nós dizemos Nós dizemos Que nós temos Que nós dizemos Ou para Israel Tudo isso que Israel fez Israel é mais puissante Quando você se abençoe Na zona No Mas nós não É porque eles possam Mostra Nos eternos Nos eternos Nósắn Vamos Isso Mas são batizados para o inferno. Porque nós precisamos de uma promissão espiritual. Nós vamos para fazer uma promissão espiritual. Para que nós valemos, para que nós autoritamos. E para entrar na batalha, nós vamos fazer uma batalha. Nós vamos juremos para fazer uma batalha. De a pobreza, de a boa e de a mauvação. Depois vamos dizer, vamos dizer, aleluia para nós vamos dizer. Nós vamos dizer, vamos dizer, a boa e a mauvação. Porque a batalha, a batalha que não tem, não tem a manja para manja. Na batalha, nós vamos dizer, não tem a manja para manja para manja. De a 2ª Guerra Mundial, não tem a manja para manja para manja para manja para manja para manja para manja. Não tem a manja para 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 man Felicia te vai fazer salvo a vitória, é para nós Amém Ele diz que Deus vai fazer ação e o Felicia diz vamos voltar para ação É hemorroid Ele diz que é hemorroid Ele diz que tudo Felicia Ele diz que Ele diz que Ele diz que na vida na batalha em que Deus é para atacar Deus vai atacar o homem de Deus Deus vai fazer ação para respeitar ação Amém 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 Felicia é pronta ação 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 nós fizemos uma batalha e nós vamos não não permite isso Amém 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 ele tem que regla, ele tem que preciple, ele tem que crie dele, ele tem que se conhece o homem de Deus, e depois, Elisa aprecia Bethel, porque Bethel vive no nível, ele não vai receber o homem de Deus, então ele tem que se conhece o homem de Deus, e depois, se você é tão contento, e depois disso, Daniel tem que se chamar, e eu não consultei a Bíblia, você sabe que ele tem que se conhece o Daniel, na igreja, se você não vai respeitar o Daniel, e depois, Elisa aprecia a toda a muita força, ele tem que se conhece o homem de Deus, não pode, o pessoal deve ter feito, você não vai vender o homem de Deus, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Os pirates da batalha. Todos eles rann draftусов. Os ir projet players está na batalha. Porque uma batalha vai procurar para que você esteja em batalha é a estratégia de guerra. Porque ele precisa de ver gotalho de guerra. Os impostos que vocês estejamu em batalha. Não é para a belação. Ou não Periodo, Nhang 37. Você só assusta, não? Os negros não 지 island phosphate já estão por ½ mil. Eles entendem isso. Eu vou dizer amém, não. O que o marido não é convertido, você pode fazer toda a jornada. Est-ce que nós estamos entendendo? Antes de dormir, você pode descoberta-se. Amém, sim. Eu vou dizer amém. Eu vou dizer amém. É assim que o pai dorme em casa. Você pode descoberta-se. Você pode descoberta-se. Amém. Eu vou dizer amém. Eu vou dizer amém. Eu vou dizer amém. E agora. Depois diz a caixa ela apada. E a certão a resignation com você. Você pode fazer a cura الصώς 새. Beleza. Eu vou dizer amém. Oh, caléju定,樑uda, é o Me adioso. Eu falei amém. Você pode descoberta-se. Eu vou dizer pra quem mora. Eu vou dizer amém. Nós quase moramos da tempéramenta difícil. Você pode ser capaz de descoberta-se. Vou dizer que não éolenção ou descoberta-se. Mas devem ter solido, apenas um silêncio é grande. Agora devem ter! Não é não não é acionista, tá acionista, mas devem ter silêncio. Ou devem ter uma dama de uma família, quando esta é levada, devem ter silêncio. Agora devem ter tido. Porque a batalha manda a silêncio! Ou não. Quando a Genera caution pra falar, os Américos, os Américos falam assim e falam assim. Os Os Poutines... Eles conhecem vários combates então, ele quer bata. Amém? Ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que fazer isso mesmo. Porque aqui há pessoas que vão destruir tudo. Mas aqui não tem que fazer uma batalha. Ele tem que fazer isso mesmo. Isso é uma batalha que eles fizeram. É o primeiro poder militar que ele tem. Ele tem que ter uma batalha que ele tem que não descobrir, que não mostrar. Ele tem que ter confiança em mim. Nós fazemos de recherches para a batalha que ele tem que fazer. Avan que você tiver só um bom de si a gente passar no bom de si, Jô Saying é que avião é que ele tem que fazer 150 pontos de si a gente. Ele diz que se você tem que ter 300 pontos de avance, O que é o avião que vai cacar tudo? Que outras nacionais não tem? E quando eles fizeram isso, todas as armas americanas estão em frente aqui. Não estão lá, não estão nos Etats Unis, em frente. É que vocês estão capazes de compreender o que eu estou dizendo. Satellite, de um sateliteiro, que qualquer nacion não tem isso, é a China que começa a desenvolver isso aqui. E o que é que eles fizeram isso aqui. Eles que precisam de 30 minutos, para ir lá, o sateliteiro vai dar 2 minutos. E isso é bom, que é desculpação. Então, se você quiser, se você quiser desculpação, eu disse, meu nome é pronta. E nós estamos aqui, nós estamos assurados que lá ou se bagabate é só puissance regional regional o presidente disse isso depois lá ou se conhece o regional mas nós mesmos todos puissance se mesmo que a gente Satan puissance mas l'Eternel aaaah mesmo que a gente ataca a gente sofrida mas não tem a gente a gente ataca meu nome é ataca eu me ataca pit Ridito eu me ataca madame eu me ataca carla mas não tem gente ataca a gente ataca a gente nós oняя des tribunales mas n'a des povo gramm 編 붙 sen affirma ela amen os filistins nos powiedzieć Frequente Matiavelica Mesmo quando conhece o que Deus ataca Isso é o que faz o matiavelica Você conhece o que Deus Você conhece o que Deus Não conhece o que Deus Mas ele procreve muito mal Ele procreve muito o hospital Ele procreve muito o que você Porque ele conhece o que Deus Mas ele conhece o que Deus Ele diz que ele não levanta do que Deus amén de chasselle. Tamten de améns la Bébara Mon Diabo. Não dite aleluia, não pedei a ela. N Pes conduzir n rzeinha na deze en rua naו, 2 semanas, 3 semanas. Niz ate todo o nele drinka. Toianta hombreses particularmente. Diz out se é stressed How to ele ver peu de allt. Tamten de améns la Bébara Mon Diabo. Três deles falem anger. E me disse, Na Bébara Mon Diabo. Na Bébara Mon Diabo. Todo o que há de Vales, Ka denom de Jesus. Parce que tinha malady, It causa está um diabo. Sin problema, A Trevo muito malady, It causa um diabo. wenn eu angolonesse... você pode dizer, você não pode dizer que eu não gosta. não vai dizer que eu não vou dizer eu não Hollywood. do que a gente entra aqui na vida em seus velhos? você não vê! ao violão感s com ladrô! Eu não sei se me dizer, não Eu não sei se me dizer, não sei se me dizer Quando eu prestei a Sperry Park Uma pessoa que vem com 8 filhos Que faz 4 anos em colégio Que estudia de comida Bom comida E eu trabalho No grande restaurante E todo mundo felicitou Que eu não comecei a restaurante Uma pessoa que tem um outro restaurante Ela sempre vem comer Porque ela não comecei a fazer E aí, ele vai manjar Bom, bom, pila, pila, pila Se é parei Se ele vai morrer Que lugar você não Pendant M. Lankouk Pakistânia Precisa de trabalhar Para ele Mas é como um zombie Ele precisa de trabalhar Você não sabe como isso Você não sabe como isso Comerce em Haiti Comerce zombie em Haiti Que faz Haiti Criminas Todo mundo E o mundo Mas é como isso M. Lankouk M. Lankouk Comerce em Haiti M. Lankouk M. Lankouk Afrique A. Lankouk A. Lankouk A. Lankouk A. Lankouk A. Lankouk A. Lankouk E. Lankouk A. Lankouk A. Lankouk A. Lankouk Lankouk você está devendo fazer uma coisa ela disse que se vê em zombie ela disse que eu vou ser mundo eu nem de mim mas eu já era zombie, Jesus eu já apanjo, eu já era muito mais eu pequeno porque eu tempo de fechar eu já apanjo, eu não apanjo ela disse que no tempo nós vamos ver quem está se aprimando quem está se aprimando nós vamos ver que ele� acompanhava A igreja é tudo, não é meu Deus. Porque eles estão no trabalho, eles estão no creche, não é meu Deus. São pessoas que amam, que não podem falar, não é meu Deus. Eu quero dizer, amém, não é meu Deus. Nós dizemos, aleluia, para que eu disse a nós. A dizer que o Feliciano diz, todos os lados, eles adoram e tudo. Mas o mundo diz, não quer dizer, mas no nome de Jesus, nós vamos fazer isso. Não, não é meu Deus. Nós vamos fazer isso em peixes. O Feliciano fez Davi cria para pegar sua ilha em batalha. Mas o meu Deus te conhece, você pere. Amém, não é meu Deus. Feliciano fez o corpo de Deus. Ele fez isso em peixes, Davi. Quando o homem de Deus morre mal, nós temos que o homem de Deus que eu conheço morre mal. Nós vamos até mesmo. Quem é que eu cria? Eu sou de Satan, Afrique. Nós temos que o que é Davi, Eles criaram, eles estão no messaio, eles criaram. Eles não estão criando, eles não estão criando. Eles criaram fácil. Eles criaram. Eles criaram em mão de zolivias. Eles criaram. Desde três dia de dia, quator dia de dia, a machine começou a parque. Vocês estão tentando evangelizar. Eles criaram. Nós estamos jogando eles vão entrar no or. E aí, quando ela veio a aproxar E aí o senhor disse, eu quero fazer o cadou E aí, ele me fez, eu quero fazer o cadou Ou o mensal dele Mas é o pétudo meu Outra lana em mim Mas o que você l segue Descubra Entrou Quem disse, onde estava, você achou O bagaço O meu filho, ele disse, ele disse, ele disse Ele disse, ele disse, ele disse Ele disse, ele disse, ela disse E aí, isso é triste para a igreja. O que é o que o Jean-David fez? O que é o que é isso? Quem tem que para orar para o predigador? Não você não vai jogar? O que é a igreja? O que é o que é a igreja? O que é a tendência? O que é o homem de Deus jogar? Porque ninguém não vai. O que é a igreja? Não. Desde que ninguém não vai, ele vai jogar. Não. Todo mundo vai jogar. O que é a igreja? O que é a igreja? Nunca se diz revelso em grande fé. Nunca se diz aleluia ao já. Como se diz aleluia ao já. O que é o homem? Aí ele diz assim, Se não temos a igreja? Acvensão é одной. Se tivermos a igreja, Then você diz a fonte de cabra? Sóse diz o todo está julgando o mundo. O pimei de manhã não vai jogar. Nunca se diz aleluia ao já. Ou não se enseña a confia?' Leve-me para mim que vocês estão em batalha. Porque não há um mundo que não tem batalha. Os pequenos, eles têm batalha. Os pequenos que estão em batalha. Os pequenos que estão em colégios, que estão em Londres. Ei, ei! Não podemos atender os pequenos que estão prêmios de Londres. Os pequenos que dizem que eles conhecem o que eles estão em batalha em colégio. Os pequenos que estão em batalha, não conseguiram fazer para os Luís Darvê. Os pequenos que estão pagando cada 3 meses, ou seja, os pequenos que estão em batalha em colégios. Os pequenos que estão aqui. Os pequenos que estão pagando, Os pequenos que estão na verdade. Os pequenos que estão em Colégios da sociedade. Os pequenos que estão aqui. E nós lá A dizer que o papo só se vive lá Mãe na mente, não? E para que a gente se abra as demas Ou para a batalha, não? Quem pode crer, sim? Quem pode enviá-la? Quem pode falar isso, sim? A não dizer aleluia para mim? Os filistinhos, sim? Todo mundo é filistinhos, sim? Eles têm uma família filistinhos Travá-los filistinhos Sim? A minha filistinha, sim? A minha filistinha, sim? Eu já já fico Néa chidoum, sim? Sim, não, não tem para dizer Que vocês passam lá no chidoum Vocês vão se manter Que vocês se trecem lá Amém? Você diz que Eles não estão dentro de salão E para que os filistinhos н UNMESAL Eles não estão disparem Eles não estão abertos Eles não estão abertos ? Nós estamos sempre nos relacionamentos Nós É aplicar o sang de Jesus Amém 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 Amém